Como não foi o concepção dele, foi o Arthur, eu sabia a reação dele, então o coração acelera, você começa a ficar mais tenso. Você é? Igor. Muito prazer. Prazer. Você é cozinheiro? Não. O que você faz aqui? Eu faço tudo, eu sou gerente. Ninguém faz tudo. Essa roupa é de cozinha ou de gerente? Essa roupa é o uniforme da casa. Tudo padrão aqui, todo mundo trabalha igual. Tudo padrão? Então fecha ela, vai. Fechar ela? Lógico. Tá bom, ele vai trigo, não vai cebola. Foi feito hoje? Foi feito ontem à noite. É, tá ruim pra c******. O que é isso aqui? Pão, pão, folha. Você faz? Não, a gente compra. Vendo, isso aqui não é ruim, é muito ruim. Isso aqui é muito médio. Isso aqui é show de gordura. Pode continuar, vamos ver. Isso aqui sim. Tá. Você quer a maior notícia? Chutou o velho intuito. Esse é o primeiro dia, tá? Fica não. Bola pra frente. Vida que segue. O charuto. O charuto de uva e de repolho. Kibe frito, kibe assado. Esfirra de carne e esfirra de queijo. Isso aqui é de hoje, não. É pra assado, a gente termina de assar aqui. Parece que tá velho. O que é isso? Passa de óleo. Passa de óleo? Tudo bem, obrigado. Vou experimentar. Isso aqui nem experimento, nem f***. Sem gosto nenhum, sem sal, sem pimenta. Horrível. Eu não sou especialista em comida árabe. Eu gosto, eu gosto de comer, eu gosto da comida, eu gosto do sabor, eu gosto do estompeiro maravilhoso. Mas isso aqui é a pior merda que eu já vi de minha vida. E aí, o que é isso aí? Será que isso aqui vai continuar melhor? Isso aqui você pode levar. Isso aqui não tem gosto nenhum, sem sabor, sem gosto, sem sal, sem pimenta. Isso aqui, meu filho, nenhum morto como. Não esperava essa crítica tão grande de tudo, logo de cara, né? Tudo que você faz, nada de estar correto. Não gosta de comida, vai embora. Não gosta de comida, vai embora. Porque assim, tá... Fica... Não bom. Não bom. Vai, vai embora. Tchau. Fala tchau. Acabou. Vai na França. Porra, mineiro. F*** tudo. Hã? Ele não gostou de nada. É, mas do que quem gosta, então? Se você for analisar. Eu vejo quantas pessoas que vêm alimentar, enche, come, come e agradece o alimento. Fala, que alimento gostoso, abençoado. Aí me vem um abençoado desse, não sei de onde, que eu também não quero saber. Beliça come, enche aquela barriguinha pequenininha dele, vai, vai comer em outro lugar de novo, enche mais um pouquinho, e daí vai girando. E vai só criando barriga, falando dos outros. Isso aqui? Kafta. Faz aqui ou compra? Sim, é feito aqui. O que é que faz isso? O mineiro? Mineiro, minha mãe. Tempere do Yusuf. É o menos ruim. Mas pode ser mais rapinado, mas... Mas tu, tu, esse pedaço... Não é certo. Ah, mas bonito. O hotel é horrível, tá uma bosta, tá uma merda, tá um lixo, não sei nem o que falar. Tá preparado pra falar que é uma bosta o lanche? Dele não gosta? De jeito que eu gosto mesmo. Yusuf não se sente intimidado por Jacquin ao preparar o sanduíche Chawarma, carro-chefe da casa. Como é seu nome? Yusuf. Yusuf. Tá acostumado a servir os clientes com luva de plástico? E aí Parece médico, dentista. Mas não parece que você é o chefe aqui? Eu não gosto. Fica mais legal, mas... Mas o uniforme se fecha. Não é questão de ser bonito, é questão de ser certo. Então vamos fechar? Por favor. Dele... Passou ali do... Difícil. É que é isso aí? Esse lanche chawarma. Você que faz? Esse calme, esse freme. Muito obrigado. É muito grande, né? Sem carne, sem pincel. Não é que é ruim. Mas depois que eu vim aqui, dá medo de comer. Não me senti em confiança. Isso que eu falo pra você. Luva é só fazer lanche. Servir garçom, não luva. Não pôs de luva porque esse tem bacterias. E esse tem bacterias. Por que levar comida com esse, mano? Ator. Como se deixa os caras brigarem tranquilo? Os dois já dê branco, não adianta isso. Não, mas aí tem o prato protegendo. A luva, você pega a luva na bactéria. Esse tem bacterias, levar comida desse. E comida que tem bacterias. Sem palavras pra você. Por que briga é isso? Ele fala pra mim, eu não falo de você, não pôs de luva aqui em bandeja porque esse tem bacterias. Ele fala certo ou não? E bandeja tem bacterias porque ele leva comida com bandeja. A luva é pra cuisinar. Você vai no salão com a luva. Eu vou pensar que você vai voltar na cozinha com a mesma luva, você vai continuar a cuisinar. Mas eu não quero mais ver a gente brigar aqui em frente do restaurante. Vou começar por isso. O restaurante é se respeitar. Agora eu quero ver a cozinha. O restaurante é se inscreva no canal.